As agências de turismo trabalharam bastante durante todo o decorrer de 2011. Para o Natal, por exemplo, onde muitos preferem passar a data com a família, destinos e passagens foram compradas para Rio de Janeiro, São Paulo e ainda Gramado, com o Natal Luz. Já para o Réveillon, os destinos mais procurados foram para Balneário Camboriú, Paris, Londres e ainda Fortaleza. Esse ano nós tivemos a procura mais parte do Réveillon, Natal também nós vendemos alguns pacotes, algumas pessoas preferiram, inclusive muitos casais levando os filhos para Gramado, por conta do Natal Luz, que é toda aquela atividade muito bonita que tem lá em Gramado. Então assim, para o Natal nós vendemos mais a parte de Gramado, mas algumas famílias também vão ao encontro de outros familiares no Rio, em São Paulo, em Brasília, em Fortaleza. Entre mil a três mil reais, os pagamentos são facilitados, tudo para realizar em uma semana a tão sonhada viagem. A forma de pagamento, em parcelando até dez vezes, facilita bastante. Para um casal já fica um financiamento mais suave, parcelando em dez vezes. Esta socióloga visitou esta agência para pegar o seu kit de viagem, pois no próximo dia 28, ela entrará 2012 se divertindo em Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, com todos os amigos. Sempre tive muita vontade, sempre ouvi falar muito sobre o Natal, o Luz, o Réveillon em Gramado e organizar essa viagem. A expectativa é grande. No seu pacote, inclui até a ceia da virada. A expectativa é a melhor possível, até porque já é um período bem propício para isso, de renovação e tudo, e por que não passar um Natal, um Réveillon em Gramado? Para quem não se programou em 2011, as férias de 2012 e o Carnaval já estão repletos de pacotes. Para janeiro, nós tivemos, assim, nesse momento agora, quem não ainda adquiriu seus pacotes para janeiro, para viajar com a família, nós temos bastante pedidos também para janeiro, mesmo tendo passado o Réveillon, Natal, mas em janeiro é época de férias, e agora praticamente a temporada de férias é só janeiro, Então, assim, a rede hoteleira não reduziu os custos, não reduziu os valores. Os pacotes estão quase equiparados aos menos valores de dezembro.